Traição Traição Você de novo me deu uma estrela Traição Você não falta de um favor Fala de um favor Estão me cantando Você desprezou minha consideração Fala do sumora no Instagram Traição Você desprezou minha consideração Contar o que eu sou Acreditei na lealdade Aquela velha inveja Destruiu nossa amizade Bem desconfiei quando você apareceu Dizendo que o culpado era eu Bem desconfiei quando você apareceu Dizendo que o culpado era eu Traição Traição Você de novo me deu uma estrela Traitor Você não falta de um covarde Falso moralista Grande fingidor Você desprezou minha consideração Falso moralista Grande fingidor Você desprezou Você desprezou minha consideração Contar o que eu sou Acreditei na lealdade Aquela velha inveja Destruiu nossa amizade Bem desconfiei quando você apareceu Dizendo que o culpado era eu Bem desconfiei quando você apareceu Dizendo que o culpado era eu Traição Traição Você desprezou Você desprezou Minha consideração Falso moralista Grande fingidor Você desprezou Minha consideração Falso moralista ihraclar Glória Leaders O morro não tem peixes E o que ele fez já foi demais Olhem bem em você, enquanto cada vez não voltou na cidade vai cantar